Quais são os principais desafios para a NPD durante o processo de regulamentação da inteligência artificial? A NPD, a parte de inteligência artificial, nós já temos inserido na nossa própria lei. Quando nós falamos em decisão automatizada, já tem algum conteúdo de inteligência artificial. Agora, é importante a gente visualizar que na inteligência artificial eu tenho dados pessoais, mas também não tenho dados não pessoais a considerar. Então, esta primeira indicação como órgão centralizador, eu acho ela importante. E a atuação junto às diversas agências setoriais, ela vai ser fundamental em uma oferta de um bom resultado ao público. E como que a NPD pretende garantir a transparência no uso de algoritmos de inteligência artificial que processem dados pessoais? Nós já temos feito isto. Então, acho que quando tem dados pessoais, nós trabalhamos com a nossa coordenação geral de fiscalização. Nós podemos lançar mão de auditorias da própria NPD ou pedir que a própria empresa apresente a auditoria onde mostre exatamente esta proteção importante de dados pessoais. Essa medida cautelar, por exemplo, que nós lançamos foi justamente interromper o processo até que visualizamos que dados pessoais de crianças, adolescentes, dados pessoais sensíveis estavam tendo o tratamento adequado. E como que a NPD está colaborando com outras autoridades internacionais para harmonizar a regulamentação da inteligência artificial? Tem alguma referência de outro país que está fazendo sugestões ou servindo de inspiração para a NPD? Nós já fazemos esse monitoramento de outras agências quais soluções que eles têm adequados e adotados. Temos feito também um trabalho de sandbox regulatório, onde o objetivo é, no ambiente controlado, trabalhar com dados que utilizem inteligências artificiais. E, além disso, nós somos membro da RIPD, a rede ibero-americana, que é composta de países da Europa, Espanha, Portugal, países latinos do Caribe e da América do Sul. Neste trabalho, onde nós temos reuniões periódicas ao longo do ano, um dos temas é inteligência artificial. Então, esse pool de colaboração de um bloco ibero-americano já existe e nós fazemos parte. Uma última pergunta agora. Como a NPD equilibra a necessidade de inovação tecnológica com a proteção de dados no debate, sobretudo a respeito da inteligência artificial? Nós vemos que é importante, é fundamental para o país, para os setores, novas tecnologias. É importante, é inovação. A única forma que nós entramos nesse processo é garantir que a conformidade com a lei seja atendida e, com isso, eu tenho o direito dos titulares observados. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.anstornado e게ando a saúde demonstracional. Até a próxima.